Nós vamos mostrar agora imagens de uma tentativa de assalto ao ônibus na linha do Marcos Freire 3. Dois suspeitos tentaram assaltar os passageiros. Um deles estava armado, conseguiu fugir, ainda tentou disparar. Nós temos matéria, o Marcos Couto vai contar agora. Atenção, hein, atenção, aqui comigo, atenção, atenção. Uma e vinte e seis agora. Tem detalhes com ele, Marcos Couto, bronca na tela. Era final da noite, quando o homem armado, acompanhado de um comparsa, adentrou no transporte coletivo que fazia a linha Marcos Freire 3, centro comercial de Aracaju. Armados anunciaram o assalto, começaram a fazer um arrastão. Uma das vítimas chegou a esboçar a reação. O homem que estava armado ameaçou atirar e ainda chegou, tentou atirar. Efetou três disparos que falharam. Foi o momento oportuno que os passageiros se juntaram com a vítima e renderam o homem, o colocando aqui no fundo do transporte coletivo. Enquanto o seu comparsa pulou a janela e conseguiu escapar. O homem que foi detido é esse que aparece na imagem. Lá deu um c**** aí, roubando o ônibus, hein. Lá deu um c**** aí, roubando o ônibus, hein. Lá deu um c**** aí, roubando o ônibus, hein. Com imagem de Rúdice Ovicente, apoio de Ademário Santana, repórter Marcos Couto. Uma e vinte e oito agora, ou a nossa Secretaria de Segurança, nosso secretário entende que já colapsou, que a população já não suporta mais, são muitos os casos, coronel, que nós estamos mostrando aqui, da reação da população, esses criminosos não têm estrupulos, eles apertam o dedo mesmo no gatilho, como aconteceu neste evento aí, nesta ação criminosa aí, um dos elementos tentou acertar, tentou atirar, mas a arma falhou, a população que estava ali dentro do ônibus presenciando-se, revoltou, partiu para cima, ele fugiu, o que estava armado fugiu e esse aí caiu nas garras da população. Quer dizer, nós, as estatísticas, vamos falar agora, né, coronel, das estatísticas da Secretaria, acabou lá com o negócio de assalto a ônibus, para assalto no ônibus e os arrastões começaram a acontecer. A população não suporta mais o estado de violência que nós estamos vivendo. A nossa Secretaria de Segurança precisa reagir, precisa dar estrutura para que a nossa população possa ir e vir com tranquilidade. Coronel, só no nosso Instagram que eu recebo de mensagens, mas são dezenas de mensagens todos os dias, a população fazendo exatamente a abordagem sobre esse tipo de crime. De manhã cedo, tem ladrão, tem ladrão que ele entra no ônibus, faz uma corrida, rouba, pega o outro voltando e rouba também. São informações que nós recebemos da população do povo, coronel Maurício Unes. Cláudio, infelizmente é uma triste realidade e parece que até o presente momento os órgãos não se ateram para essa situação. O que ocorria no passado, e falamos isso por diversas vezes, é que o roubo era cometido ao ônibus, ou seja, ao cobrador. Com relação à redução de valores, questão de cartão, algumas medidas de se colocar pequenos cofres para guardar os valores. Todas essas situações, as medidas que foram adotadas com relação à proteção do profissional que faz o transporte coletivo, passou-se a ter os roubos às pessoas que transitam dentro do ônibus, ou seja, são verdadeiros arrastões. O que nós tínhamos de um roubo simplesmente registrado, Cláudio, hoje nós temos 10, 15, 20, a depender quantas pessoas. O que mais nos preocupa é que a população está começando a reagir. Isto é muito preocupante, porque colocam sim a vida em risco. Neste caso, a arma deu um problema, ela teve um incidente, ela não disparou, mas poderia ter disparado e ferido várias pessoas, até mesmo ter tirado a vida das pessoas, além do risco também de nós termos um linchamento, que também é uma situação grave diante de toda essa nossa violência. Então, é muito preocupante, não adianta vir falar com números, se não apresentar uma proposta, um foco para que se tenha estrutura adequada para proteger toda a população, porque os números vão falar por si só. Um roubo ao ônibus não vai jamais corresponder a 10, 15 pessoas que são roubadas também dentro do ônibus. Cláudio.